Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teózes, nesta segunda-feira, hoje dia 1º de junho de 2020, começando o novo mês, depois do Pentecoste, nessa segunda-feira. E a novidade é que eu vou continuar fazendo aqui os vídeos do Teózes. Vou passar agora para essa plataforma, tanto no YouTube, mas nós vamos continuar do mesmo jeito com o áudio. Você que está aí no áudio, no Spotify, SoulCloud, Podcast, vai ter também agora os vídeos no YouTube e também no IGTV do Instagram. É mais um pouco de trabalho, mas acredito que alcançaremos aí mais pessoas com o nosso Teózes. Então, hoje, segunda-feira, dia 1º de junho de 2020, aqui na Alemanha é feriado, é o nosso famoso Fingst Montag, que depois, então, ali do Pentecoste, temos também um dia que a igreja alemã também celebra aí, o Fingst Montag celebra também o Pentecostes. Isso acontece na Páscoa, isso acontece no Natal, nessas grandes solenidades, assim, também aqui na Alemanha tem essa prática de deixar também a segunda-feira para a comemoração solene. E hoje, mais do que isso, hoje a igreja nos convida, desde 2018, a nós, nessa segunda-feira, aqui, depois de Pentecostes, a celebrar Maria, Mãe da Igreja. O mundo todo tem essa opção de, nessa segunda-feira, celebrar a Maria, que é a nossa Mãe, e também que é a Mãe da Igreja. Sendo ela a Mãe da Igreja, você sabe muito bem qual que é o Evangelho que apareceu aqui para nós hoje. É o Evangelho de João, capítulo 19, versículo de 25 a 27. Maria aos pés da cruz. Maria, olhando ali o seu filho, sendo elevado ali, abrindo para nós ali o céu, a eternidade, pagando o preço do pecado que era para nós pagarmos, mas ele ali pagou. E ali, então, a Maria, ela está aos pés da cruz, no santo sacrifício. Mas por que ela é a Mãe da Igreja e ela está aos pés da cruz? E por que aparece o Evangelho aqui hoje? Porque a Igreja nasce da cruz. A Igreja, ela nasceu do coração aberto de Cristo na cruz. E aí, então, a espiritualidade da minha congregação, a espiritualidade deoniana, do Sagrado Coração de Jesus, fala que não só nasceu a Igreja, como o Papa Bento XVI já dizia, não só nasceu a Igreja, mas também nasce os sacramentos. Nasce o batismo, nasce a Eucaristia. Do lado aberto de Cristo na cruz, o lado aberto, o lado morto de Cristo na cruz, nasce o bem maior do que a Igreja. É por isso que Maria, ela é a Mãe da Igreja. Maria é a Mãe da Igreja, não simplesmente porque ela estava aos pés da cruz, mas Maria estava quando Jesus ali estava na ascensão. Maria estava no Pentecostes. Maria estava aos pés da cruz. Maria estava na Via Sacra. Nos momentos onde Jesus estava fazendo os seus milagres, Maria também estava presente. Muitas passagens das Sagradas Escrituras mostram Maria presente. E aí então, muito interessante que nessa segunda-feira, Santo Afonso Maria de Ligore coloca uma reflexão para nós muito interessante, dizendo o seguinte, a salvação é o negócio mais importante da nossa vida. A salvação, a tua salvação, é a coisa mais importante, é o negócio mais importante. Ele usa a palavra negócio mesmo. O negócio mais importante é a sua salvação e você tem que gastar tempo para a sua salvação. Diz aqui então, mas por quê? O que tem isso a ver com Maria? Maria, ela foi assunta ao céu, que é o quarto mistério aí glorioso. Ela foi assunta ao céu porque ela, na vida dela, ela cuidou da salvação dela. Mesmo que ela não precisasse, mesmo imaculada, concebida sem o pecado original, lógico, na eternidade, qual que é o Deus que ia deixar a sua mãe sem salvação? Claro, certo, a gente já entende isso, mas Maria, ela é o modelo protológico da nossa igreja, modelo aqui a ser seguido, por isso que ela cuidou da salvação. Por isso que, seguindo os passos de Maria, eu também estou cuidando da minha salvação. Só seguir Maria, só estar nesses lugares. É só estar. É só estar na ascensão, no Pentecostes, na cruz, nos milagres. É só você não descuidar da tua vida espiritual. Não descuide da tua vida espiritual que você está seguindo os passos de Maria. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer aqui, a salvação eterna é certamente um negócio que sobre todos os outros mais nos interessa, porque dele depende a nossa eterna felicidade e eterna desgraça. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer aqui ainda que os cristãos, eles aqui ficavam chateados quando, por exemplo, perdiam uma colheita, quando os cuidados para reparar o prejuízo, quando se perde um cavalo, um cão, quando se perde algo material. Nós ficamos tão revoltados, nós queremos, porque nós queremos recuperar, nós arrumamos um jeito. mas Santo Afonso Maria de Ligório diz aqui que quando nós perdemos a graça, nós não fazemos nada para recuperar. Nós perdemos a graça e nós vamos dormir. Vamos dormir e vamos rir. Quando nós perdemos a nossa salvação, estamos perdendo a nossa salvação e nós então ali ficamos mais chateados quando nós perdemos um cavalo, perdemos um bezerro, quebramos um salto, perdemos isso ou perdendo aquilo, causa mais dor em nós, um prejuízo material do que um prejuízo espiritual, que é a nossa salvação. E aí então, você pode dizer para mim assim, ah padre, tudo bem, eu tenho que cuidar, é um negócio mais importante que eu tenho que cuidar da minha salvação, mas eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Mas quem disse? Quem disse que eu estou pedindo para você deixar de trabalhar? Quem disse que eu estou pedindo para você deixar de cuidar das coisas do mundo? Olha o que Santo Afonso Maria de Ligório diz aqui. Confessam que os santos foram verdadeiros sábios porque só trabalharam para se salvarem e eles mesmos ocupam-se de todas as coisas do mundo com exceção e com força da sua própria alma. Cuidava da salvação e não esquecia das coisas do mundo. É isso, eu não estou pedindo para você largar o teu trabalho, largar a tua esposa, largar o fulano de tal, não estou falando nada disso. Estou falando para você entrar num convento, virar uma anacoreta, virar um padre, uma freira, se quiser, pode vir, tem lugar. Mas, aqui, eles cuidavam e trabalhavam e trabalhavam unicamente para a salvação, mas também não descuidavam dos negócios do mundo, do trabalho, de ganhar dinheiro, sustentar a família, fazer isso e fazer aquilo. Trabalhavam única e exclusivamente em tudo para a salvação, mas não se descuidavam ou se ocupavam também das coisas do mundo. São Paulo vai dizer aqui claramente para nós, de que serve o homem ganhar o mundo todo e vir perder a salvação eterna. E aí, então, São Bernardo de Claraval aqui, o reino eterno não se dá aos preguiçosos, mas aos que se ouverem valorosamente no serviço de Jesus Cristo. Qual que é a sua desculpa hoje, nessa segunda-feira? Nós acabamos de celebrar Pentecostes? Acabamos de celebrar o Espírito Santo? Qual que é a sua desculpa? Qual que é a sua desculpa aqui hoje de não trabalhar para a tua salvação? Qual que é a sua desculpa aqui hoje? Quantas vezes nós vamos ainda, depois de tantos Pentecostes, dizer que não tem tempo para rezar, não tem tempo para ir na missa, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Não estou falando para você deixar de fazer as coisas. Estou falando para você cuidar primeiro das coisas mais importantes que é a tua salvação sem descuidar das coisas do mundo. E olha, vamos falar a verdade, dá tempo. Dá tempo. Vamos parar de ser sem vergonha que dá tempo de cuidar tudo. Das coisas do céu que é mais importante e também das coisas da terra enquanto nós estivermos aqui. Pela intercessão de São Xabel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus e Maria, Mãe da Igreja, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.